No final de 2012, quando a gente resolveu criar uma plataforma educacional e apostar no tudo a nada do Benfeitoria, a gente não sabia muito bem onde tudo isso ia dar. Mas graças a 111 pessoas e R$ 6.536, foi possível tirar do papel a tão sonhada plataforma do Missal. E ao longo de 2013, nossas aulas foram assistidas quase 9 milhões de vezes, acumulando mais de 40 milhões de minutos assistidos. Multiplicando-se 365 dias por 24 horas por 60 minutos, nós chegamos à conclusão que em um ano nós temos 525.600 minutos. Dividindo-se então 40 milhões de minutos assistidos do Missal nesse ano por 525.600 minutos de um ano, nós chegamos em 76,1 anos. Isso significa que se todas as reproduções do Missal em 2013 fossem colocadas em série, elas tocariam sem parar por 76 anos. E dividindo-se 9 milhões de aulas por 525.600 minutos, nós chegamos em 17,1 aulas por minuto. Mas o recorde de audiência foi no dia 26 de novembro, com 75.325 aulas assistidas. Se nós dividirmos esse número pelo número de segundos que tem em um dia, nós chegamos em 0,87. Arredondando um pouco esse número e multiplicando o resultado por 10, nós podemos concluir que a cada 10 segundos, praticamente 9 aulas começaram a tocar nesse dia. Não é sensacional? É por isso então que a gente veio aqui deixar o nosso muito obrigado a todos vocês. E um obrigado especial aos nossos top alunos da plataforma, a Gessa de Lima, o Renato Holanda e o Eric Silva. Não deixe então de nos visitar lá na plataforma do Missalva e se inscrever nesse canal. Muito obrigado e fique ligado porque em 2014 vem muita aula boa por aí. Não deixe então de nos visitar lá na plataforma do Missalva e se inscrever no canal.